e você já se perguntou o que é preciso fazer para mudar o combustível Toyota Hilux 2017 a diesel mas ele não quer mudar o combustível de diesel para gasolina ele quer mudar de diesel comum parece 10 estava usando o comum e ele quer adotar o S10 agora a gente falou para ele primeiro passo fazer uma troca total de filtros e limpeza do tanque e descarta o óleo que estiver lá obviamente e abastece com o diesel que você pretende usar no caso aqui passará a usar o S10 portanto esse primeiro passo da revisão já está fazendo ele mesmo Mr Hilux no comando do ataque e percebo protocolar alojamento do filtro de ar limpo alojamento do filtro de combustível limpo vai ser limpa a moldura superior do motor aqui a capa do motor óleo e filtros vamos colocar um Bardal Max S10 no tanque assim que a gente abastecer com óleo S10 novo a gente coloca o combustível junto com o Max S10 da Bardal para garantir um funcionamento perfeito beleza mas faz o seguinte quer mais detalhes desse serviço aqui se interessou no tema vem comigo após a vinheta senhoras e senhoras e senhores saudações aqui quem nos fala não ficou mais não meu lado não ficou mais não aqui quem nos fala é o DETÃO falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinopro no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes Glaciar sim o seu canal preferido vocês estão escolhendo vocês estão ouvindo do que está chegando né estão ouvindo do que está chegando né ele mesmo o apresentador NIGI guerreiros vamos começar agora mais um vídeo de Toyota Hilux rapaz impressionante como a Hilux tem desafeto nesse mundo aí eu não sei o que acontece não sei se eu acho que algumas pessoas quando era criança uma Hilux a filha caiu na cabeça dele quando era criança e ele ficou com o trauma de Hilux só põe eu acho que sei lá uma uma Hilux aqui no Hilux de madeira sabe de madeira que eles fazem aí acho que caiu na cabeça dele e traumatizou com Hilux porque eu nunca vi tanta gente com o trauma de Hilux impressionante como vocês viram aí que eles vamos fazer uma revisão certo uma revisão é troca de óleo e filtros e troca e o cliente quer passar usar o diesel Max S10 que a gente comprou agora e quer usar o carro de S10 eu falei bem bom o indicado é fazer uma empresa de tanque não pode fazer portanto vamos remover aquele tanque ali e vamos ver como é que tá sujeira dentro dele e sim conversa sujeira dentro do tanque mas vamos fazer o seguinte vamos lá que vocês querem ver é a caminhonete certamente que é sim Toyota Hilux suficitamente prateada certo e ela está nesse exato momento com cento e oitenta e um quinhentos e setenta e oito cento e oito e setenta e oito e era dois mil e dezessete a princípio ele vai fazer aqui alguns serviços vai ter uma confirmação conforme for até o óleo de câmbio vamos trocar comprar guerreiros mas o milionário já fez a troca dos filtros e do motor do óleo do motor vai fazer aqui tudo tá fazendo certinho tira a moldura para limpar e aí esse cliente comprou ela agora é pós compra né Eugênio eu poderia classificar como pós compra guerreiros e ele pediu para o qual era o procedimento para ele passar usar o diesel S10 nessa caminhonete a gente falou vamos fazer uma limpeza de tanque remover o combustível que tiver aí dentro descartar lavar o tanque bem lavado para ter um óleo de nas para ter um óleo diesel nas mangueiras e adotar um bardal Max S10 beleza do tomar um bardal Max S10 guerreiros eu botei na garbosa diminuiu a fumaça tá diminuiu a fumaça do combustível combustível do escapamento tinha um fumaça preta afinal de contas a garbosa você sabe que tá com a bomba aberta né com esse produto com Max S10 realmente deu diferença hein e no motor guerreiros sensacional né P12 Premium seja o combo da alegria aqui ó óleo Repsol P12 Premium Max S10 receita de sucesso receita de sucesso guerreiros e vocês sabem se Mr. High Lux ele é um ninja olha lá a gente tem mais nem nem treme a vez olha lá não tem nem um gol tá fora pelo amor de Deus não erra hein tô filmando e faz isso todo dia no dia que filma mas não pingou não olha lá ó não pingou não valeu olhar esse é meu garoto tá vendo aí guerreiros e eles vão caminhonete inteiras inteira você tem que vem ver como é que ela tá inteira impressionante como que ela tá aprumadona sensacional beleza guerreiros então vamos lá seguir tá terminando a parte da revisão de motor aqui filtros e a gente vai seguir na parte de baixo vou tirar o tanque fora e vamos olhar o tanque como é que tá por dentro do tanque não acontecer nada a gente ver o nível de sujeira que alcançou com cento e oitenta e um mil quilômetros rodados cento e oitenta mil quilômetros beleza guerreiros show de bola muito bem guerreiros olha o tanque fora aí ó tanque removido vocês estão vendo e aí eu sempre repito isso aqui ó vai ser feito a lavagem externa do tanque depois a interna ele vai passar sujeira aqui ó toda essa sujeira não ir para dentro do tanque não acontecer nada vamos isolar aqui as partes sensíveis do tanque a gente lava ele por dentro beleza vamos dar esse talento por fora depois por dentro para acompanhar isso não acompanhar agora a gente tirar para ver esse modo aí beleza deixa melhor trabalhar que o tanque caminete é para hoje ele tá com pressa que a gente vai fazer só essa o tanque já tava fora já vamos fazer o tanque ó tanque vai aqui né vamos tirar esse tanque fora e vamos e vamos depois não faz o restante serviço vai ser a troca de óleo e filtro do tanque beleza guerreiros show de bola né vamos lá aqui ó guerreiros olha isso caminete olha a sujeira tá vendo o cliente aqui do meu lado aqui eu falei para ele ó esse aqui ó você chega você vem no flagrante delito e vê quem tá fazendo serviço aí tem uns boqueta na rua e que cobra sem rapazer e não faz aí eu tô mostrando aqui você chegou aqui tá aí ó ó a sujeira olha lá que é só para bomba e bico lá olha lá olha lá olha no fundo lá guerreiros olha quanta partícula pesada ali tá vendo e aquele detalhe que eu avisei a gente lavou o tanque por fora primeiro e agora estão lavando por dentro entendeu e aqui ó ó e aqui então aí a partir daqui que reduz esse aqui vai ser o uma receita para retomar a usada de diesel S10 tá olha aqui ó olha lá olha lá dentro aqui ó ó lá beleza então tá aí ó vamos fazer essa limpeza aí e colocar o Max S10 show de bola hein e esse momento me traz lágrimas aos olhos o milionário ele tá entrando dentro do tanque para limpar olha lá ele entra dentro do tanque o pano rosa ainda olha lá meu filho só encaixar aí dentro desse tanque como que pode gente para limpar o tanque ele entra dentro sensacional né sensacional né olha lá dentro e aí agora agora eu acho que o copo onde fica aquele copo lá ó não tira a lanterna ali aí 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 Guerreiros esse pode ver que essa marca aqui ó é bem circular é só o copo né é onde o copo fica calçado aí olha a limpeza desse tanque aí o milionário entra dentro do tanque olha isso aí gente pegou estopa limpa para vai dar aquele talento, show de bola né, então aquilo que eu falo para vocês, quer usar, você quer fazer uma mudança de combustível, de diesel, sei lá, estou usando S500, quero passar S10, estou usando S10, quero passar S500, o que a gente recomenda, para fazer essa mudança, é isso aqui, tira o tanque fora, lava bem lavado, tira todo o vestígio de óleo, troca filtro, óleo tudo, bate um ar nas mangueiras e coloca o diesel que você quer usar, beleza, essa caminete de 2017, é uma revisão pós compra, como a gente falou para vocês, agora o cliente vê aqui, já todos os outros carros de câmbio, tudo, tem um manual, vamos acompanhar o serviço ali, beleza, então nessa pós compra, eu falei, essa caminete de diesel, usa obrigatoriamente S10, eu falei, não, eu quero usar S10, o que eu tenho que fazer, trocar, fazer isso que a gente está fazendo, limpar o tanque, beleza, entra o diesel, então, se você pretende trocar de diesel, ou usar o diesel original, correto para a sua caminete, repito, é Hilux 916 de antes, tem que ser o S10, e se você comprou e tiver o S500, faz isso, descarta o óleo que está lá dentro, lava bem lavado, vocês viram a sujeira que estava lá no módulo de combustível, e a partir dali você usa o diesel que você pretende, e repito também, não fique alternando, uma tanqueada de S10, uma tanqueada de 500, um pouquinho de um, um pouquinho de outro, tem S10 no tanque, vou botar 100 de S500 para chegar no meu destino, ou vou ficar misturando, entendeu, você adotou um combustível, adotou um diesel, esse você tem que usar sempre, obrigatoriamente, perempitoriamente, beleza, nada de misturar, nada de alternar, certo, e a cada 3 tanques, 2, 3 tanques, um Max S10, para dar o Max S10, show de bola, guerreiros? Então dá o like aí, dá o like, o like, o like, o like, muito bem, guerreiros, e o diesel agora, o tanque limpo por dentro e por fora, vai voltar para a caminhonete, show de bola? Então, protocolo águia de limpeza de tanque é desta maneira, vamos abastecer com o diesel S10 agora, o milionário dando uma limpada ali nos suportes, e está aqui o diesel novinho para ser colocado aí, no nosso galão militar, é isso aí, guerreiros, nosso galão estilo militar, estilo não, né, militar total, 20 litros de óleo de S10 novinho aí dentro, a gente abasteceu, abasteceu o tanque aqui, beleza, guerreiros? Então é isso aí, então é isso senhoras e senhores, olha só que beleza, tanque limpo no lugar agora, chique show, tá vendo? Chique show, limpinho, certinho, aí o cliente, o que acontece? Ele veio ontem aqui e falou, ah, eu não vou precisar da caminhonete mais amanhã não, que o serviço vai terminar amanhã mesmo, aí ele falou, não, faz o que tem que ser feito aí, aí já liberou fazer tudo, guerreiros, aí o milionário já está aqui agarrado na orelha, trocando a articulação, ó, a articulação no chão ali, o terminal de direção, e ele trocando aqui a articulação e o terminal, e vamos colocar óleo de câmbio nela também, óleo de câmbio, diferencial, enfim, vai fazer aquela revisão pós compra padrão, certo? Aquela revisão pós compra padrão, qual que é a revisão pós compra padrão? Limpeza de tanque, vocês viram a necessidade, fluidos, devem ser originais, e chegar com suspensão e freio, pronto, está sendo feito isso aqui agora, o pincetorizou e vamos mexer, depois um alinhamento e um alinhamento, como sempre, beleza, guerreiros? Então, esse aqui é um pacotão interessante de revisão pós compra, e depois, conforme a gente for trabalhando com o carro, eu vou falar para ele sobre o filtro pressurizado e tudo, ele acabou de comprar, né? Deixa que eu converso com o cliente, beleza, guerreiros? Estou de bola, né? Olha só que SW4, ostramente perolizada. A pérola não fica dentro de uma ostra? Então, essa SW4 é ostramente perolizada. Que, guerreiros, fazer do freio traseiro, cara? SW4 come um freio traseiro, hein? Quem já percebeu que esse geração aqui, come um freio traseiro, que é arco, olha aí. Essa pastilha aqui chegou na hora, hein? Também é daquelas que chegou na hora. Então, é isso, guerreiros. Milionário fazendo a troca aqui do... Dessa pastilha aqui. Traseiro, pastilha, disco, olha aqui desse lado. O tanto que foi, chegou no ferro, meu amigo. Olha aí. Chegou no ferro. O lado de lá ainda segurou a onda aqui, já passou da onda um pouco. Beleza, guerreiros? Então... Disse que partilha ali, beleza? E aqui, guerreiros, essa... Digamos, na estrela do vídeo. Foi feita a troca dos olhos de diferencial. Olha aí, trocou o diferencial. Graxa azul. Certo, engraxou o cardan. Graxa azul, graxa azul. Óleo de câmbio, fez a troca total aqui embaixo, guerreiros. De fluidos aqui. E óleo do motor, né? Articulação e terminar a direção, olha aí. Agora tem que mandar alinhar, né? Mandar alinhar ela. Beleza, guerreiros? Não sei se você não percebeu, daí minha voz, deixa eu ver se deu galão, caralho. Não, mas eu não colocar o óleo, né? É, minha voz tá bem roca hoje, guerreiros. Eu tô com... Eu tô com... Uma crise de garganta no início, mais o nome. E aí... E aí... Pronta, vamos entregar ela para o cliente. Essa Hilux aqui é aquela que foi comprado bem... É... Bem pra trabalhar, certo? Eu tava olhando aqui, ó. Uma coisa que eu não consigo entender é isso aqui. Vejam só. Olha o comando do vidro. Tá vendo? Não é original. É vidro elétrico adaptado. Aí eu faço uma pergunta pra vocês, senhores, senhoras e senhores do canal. Você vai adaptar um vidro elétrico? Por que que não compra já original de fábrica, hein? Já pensou você mexer no chicote original pra botar o vidro? Será que a diferença... Será que o valor de preço é tão alto assim? Entendeu? Eu sempre faço a conta. Sempre falo pro pessoal, faz a conta. Conta que é uma caminhonete completa. Você não quer comprar uma completa, né? Porque, afinal de contas, você é o que quer em câmbio manual. Eu não sei se essa geração tem completaça com câmbio manual. Por que que não compra, então, pelo menos a melhor? Que eu tenho certeza que vidro elétrico tinha nessa versão com câmbio manual aqui. Tenho certeza. Então, quando você for comprar uma caminhonete, compra ela completa. No sentido, trio elétrico. Completa não, né? Completa é a SRX. O trio elétrico. Ah, direção, trava. Pronto. Compre isso já. Original de fábrica. Quando a gente tava na Orion lá, na época da Toyota. O pessoal comprava aquelas caminhonetes. D-L-SR-SR-V-DX. D-X. Não tinha nada. Nada. Aí eram colocados ar-condicionado, vidro elétrico. Rapaz, aquelas caminhonetes incomodavam com o tal do aquecimento do motor, hein? Aquela serpentina que eles colocavam. Aquela serpentina, não. O condensador paralelo. Não passava ar direito e ficava aquecendo. O... Ficava aquecendo o motor. Aí eu falava, poxa vida, compra o ar original. O suporte do compressor do ar-condicionado era ruim. Entendeu? O suporte ruim. É complicado. Então, eu tô vendo essa caminhonete aqui. Eu não tive esses detalhes. A caminhonete tá boa. Como vocês estão vendo. Como toda a Toyota. Tá impecável. Aquela qualidade interna que eu falo pra vocês. Caminhonete bem ergonômica. Boa mesmo, ó. Caminho manual. Quem gosta de caminho manual, tá aí, ó. E eu percebi isso aqui agora. Que eu vim buscar no alinhador e vi isso aqui agora. Essa parte do... Dos acessórios dela, do famoso trio elétrico. Então, guerreiros. Cara, vai comprar. Compra a melhor naquela que você procura. A diferença na parcela vai ser quase que irrisória. Entendeu? Quase que irrisória. Então, isso aí, guerreiros. Estamos aqui, ó. Construindo barracão aí. Estamos aqui no sentido. O Sinop, né? O Sinop tá aí construindo barracão. Aqui na beira da BR. O preço do metro quadrado aqui, guerreiros. Mas tá caro, hein? Acho que tá quase o preço do metro quadrado de Manhattan. O metro quadrado aqui parece que tá... 2,500, se eu não me engano, metro quadrado. O metro quadrado. Caro, hein? Aqui na beira da BR aqui. Mas isso aí, guerreiros. Beleza? Então, vamos lá. Caminhonete ficou nota 10. Ó, não falha. Tá firmona. Então... Agora, a partir de agora, este cliente aqui vai usar diesel S10 nela. Beleza, guerreiros? Então, foi uma revisão. Pós-compra. Com... A... Digamos... O preparo para usar diesel S10 que estava usando o 500. Beleza? Ó lá. Isso aqui é a roda oficina. Estamos chegando aqui na oficina. A garbosa. A gabarito. O cinzano. A Hilux Pérola. A Hilux Ostramente Pérola. Vocês apareciam no vídeo. A do nosso inscrito. A Rave 4 do... Do Murilo. E olha a Iceberg. Olha só. Nota 10, né, guerreiros? É isso aí. Vamos encerrar o vídeo agora ali fora? Então vamos. Daqui a pouco nós continuamos. Vamos combinar, né? Esta Hilux, suficitamente prateada. Está incrível, não está? Olha que caminhonetaça sensacional, guerreiros. Sensacional. Lindo, hein? Guerreiros, eu vou falar para vocês o seguinte. Essa roda também foi colocada pelo dono, tá? Eu acredito que essa roda não veio nessa caminhonete. Não veio nela. Como eu falei para vocês, ela é do... É intermediária, né? É um acabamento intermediário. Beleza, guerreiros? Vamos ver aqui, ó. Toyota, Hilux, está SRX aqui, ó. Com certeza foi colocado esse X aí, né? Com certeza. Isso aqui não é X nunca. Por causa do banco de couro, ó. Banco de tecido. Entendeu? Mas, enfim. Para trabalhar, guerreiros. Câmbio manual, nota 10. Serve tranquilamente. Beleza? Linda, né? Então, é isso aí, Guilherme. Os computadores desse serviço aí, uma pergunta que você me faz é essa. Netão, eu comprei o caminhonete e quero usar a 1610. É o comum, Netão. Eu quero mudar o disco. O que eu faço, Netão? Faz isso aqui. Netão, filho, você toca o olho do câmbio. Não. Não é trocado de tipo. Você faz isso aqui no tocante à limpeza do tanque. Beleza? Manda tirar o tanque fora, limpar, descartar o óleo, filtros, óleos. Limpa as mangueiras e começa com um diesel novo. E, claro, Max S10 no tanque. Beleza? É o que eu recomendo esse pacote de serviço aqui. Para você passar a utilizar o diesel, o novo diesel da sua caminhonete. Não importa qual você esteja buscando. Essa geração de high-lux aqui, você precisa usar diesel S10. Beleza, guerreiros? E é o que vai ser feito a partir de agora nessa aqui. Nota 10? Muito bem, guerreiros. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E você já deve ter dado like nesse vídeo, né? Dá o like aí e triple C. Triple C. Triple C. Curta, comente e compartilha. Você tem que curtir, compartilhar, comentar. Porque o Algoritmo do YouTube vai falar, pô, esse vídeo é bom e recomendo mais pessoas. Manda um oi, um bom dia, boa tarde. Gostei, top. Manda um aplauso. Quem que é o seu primeiro? Manda um aplauso aí pra mim no vídeo aí, hein? Um aplauso ali, ó. Tem de R$2,00. Começa R$2,00 e o seu é o limite. Beleza? É isso aí. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho